Evangelho segundo João capítulo 7 A incredulidade dos irmãos de Jesus E depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos. Dissensão entre os judeus. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. A multidão respondeu e disse, tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma obra e todos vos maravilhais, Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignais-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então, alguns de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo ensinando e dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam, Quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda há um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros. Para onde irá este, que o não acharemos? Irá por ventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse, Buscar-me eis, e não me achareis. E, aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, Rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, Que haviam de receber os que nele crescem, Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, Por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, Vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, Da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo, havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, Mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram, Por que o não trouxestes? Responderam os servidores, Nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, Também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, O que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, Porventura condena a nossa lei um homem, Sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Amém! Você ouviu a leitura do capítulo 7 do Evangelho segundo João. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 8, Cujo título diz assim, A Mulher Adúltera. Deus abençoe você. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, Se assim você desejar. E eu espero que sim. Amém! 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 Obrigado.